Bom dia, pessoal! Tudo na Santa Paz. Comigo tá tudo bem, graças a Deus. Desejo tudo de bom pra vocês nesse dia maravilhoso, né? Tô muito feliz. Dar umas voltinhas por ali pra ver como é que tá o jardim, mostrar as coisas pra vocês. Tem dado umas chuvinhas aqui, molhou um pouquinho o chão e tá tudo tranquilo. Hoje eu tô começando meu vídeo aqui dentro de casa, porque fora sempre aparece uns barulhinhos. Então, eu queria começar aqui dentro. Vou sair, o sol não tá muito quente, mas eu vou com meu chapéu. Vou equipada, tá fazendo um pouquinho de frio. E vamos lá, né? É vida de roça, vida de roceira, vida de florista. Tem que ser. Então, hoje eu quero começar meu vídeo agradecendo, né? Pelas pessoas que se inscrevem no meu canal, mesmo sem me conhecer. Mas, graças a Deus, que existem muitos amantes de plantas. Ultimamente, eu tô só mostrando. Não tô mostrando, plantando, não tô falando muito das plantas. Porque eu ainda tô dando um tempo pra mim, né? Pra eu sair e comprar algumas que eu ainda não tenho e pra estudar, falar delas. Já vai começar o inverno, né? O inverno não vai começar as chuvas daqui. Então, eu vou ter mais tempo pra pesquisar, pra mostrar novas plantas. Porque eu não vou precisar regar, né? Essa semana deu bastante, uma chuva bastante forte. Quer dizer, não foi uma chuva. Foi uma noite de chuva, um dia. E a terra tá bem molhada. Até as paredes da casa tá molhando. Foi uma chuva forte mesmo. A primeira chuva que chegou, veio pra valer, né? Parece que o restinho da chuva lá de São Paulo veio pra cá. E a gente tá muito feliz. Porque aqui onde nós moramos, o inverno é maravilhoso. Assim, mesmo que tenha chuva forte, um lugar não é acidentado, não tem barreira, não tem alagamento. A chuva chega, passa. Deixa só o chão molhado e as alegrias na vida da gente. Agradecer a Deus por tudo, por esse lugar maravilhoso. Aqui a gente não corre risco de inundação, não tem barreira, como eu já falei. E, graças a Deus, só se vier aos castigos do céu pra derrubar as casas, né? Se vier a tempestade, essas coisas, mas nunca aconteceu. O clima aqui é maravilhoso. É um lugar bonito. É tipo uma montanha, né? É um lugar alto. Nós moramos no alto. E nunca houve história aqui, um relato de casa que caiu aqui com chuva, nem com vento, nem destelhar as casas, eu nunca fiquei sabendo o que aconteceu. Então, nosso lugar é muito lindo. Minhas plantas estavam desmaiando de tanta seca. Tinha uns pés de rosa d'ália, que tava com flor, muito lindo. Tava lindo. E verde, né? Eu tinha regado já de manhã, joguei bastante água. E só que molha de verdade é a chuva, né? A gente joga água, pensa que molhou lá na raiz, com certeza a raiz tava seca. Cheguei de tarde no jarinho, tava caída lá. E eu tive que cortar a flor, né? Levantei o pé, amarrei em uma varinha aí, cortei o pé. E não só ela, mas duas estavam com galhos encostados no chão, de tão murcha que estavam, né? E hoje, com essa chuvinha, é o contrário. As rosas estão ensopadas, eu já tô cortando bastante. E eu vou mostrar pra vocês o tanto que eu já cortei e umas que eu ainda vou cortar, né? Tirar a flor, que poderia ser pra enfeitar a igreja domingo, eu vou ter que tirar agora porque elas ensoparam, encheram d'água e ficaram... Estão todas muito feias, se desmanchando. Então, é isso que eu quero deixar. Também agradecer a meus amigos, né? Que vieram me visitar. Cícero, Neide e a irmã dela, Verinha, e mandar um abraço pra todos os meus amigos de João Pessoa e espalhados, os que estão espalhados por esse mundo, né? Os que estão fora, meus familiares que vivem fora. Então, que Deus abençoe a nós todos. Então, eu vou continuar limpando essa daqui. Eu já cortei um bocado, tá aqui no chão. E tem algumas que já estão murchas, né? Tem umas vizinhas assim, bem bonitinhas. Essas faltam abrir, mas tem umas que já estão cheias d'água e elas ficam feias, pesadas. Então, eu vou tirar essas que estão por dentro, porque elas ficam muito pesadas e podem derrubar o pé. Como elas ficam quando entra água? Fica assim, toda ruída. Essa aqui, essa parte aqui, eu já tirei todinha. Aqui embaixo. Olha só o chão. Como é que está o chão de flúor. Então, vamos para a outra agora. Vou limpar agora esse jardim aqui. Já tirei algumas. Vou continuar tirando essas outras. Esse cacho aqui. Deixa eu ver se está... Eu não estou vendo se está pegando. Esse cacho aqui já deu o que tinha que dar. Vou cortar bem aqui. Essa é bem bonita. Eu vou soltar aqui dentro para virar adubo. Ela já está soltando brotinho aqui. Essas aqui são novatas. Vamos ver aqui. Olha só. Olha só. Eu acredito que está dando para ver essa. Olha como ela fica triste. Mas eu vou deixar... Se quiser bonitinho, vou deixar... Tirar só as que estão ensopadas. Essas. Olha essa. Olha só. Tão linda. Agora eu vou entrar... Para tirar as galinhas. Aqui dentro. Isso vai dar pena. Muito bonito. Mas a água não deixa ela abrir direito. Essa daqui já caiu todas as pétalas. Vamos ver mais aqui também. Esse daqui eu estava deixando para tirar as sementes. Mas eu acho que nem vai dar certo. Olha só. As sementes. Essa já tem sementes. Tudo murcha. Acho que... A chuva estragou. Vamos ver se essa daqui tem sementes. Tem. Tem sim. Tem poucas, mas tem. Se essa é seca. Vou botar para secar. Depois eu planto novamente. Mesmo se a semente não tiver sementes. Se não tiver sementes. Ela... Fica com a batata. A batata no chão. Essa daqui eu vou tirar. Achei essa muito linda. Olha só. Bem grande. Olha que linda. E ela está bem saudável aqui. Vamos ver mais. Ali tem umas para tirar também. E... 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 Ela está bem saudável. Vamos ver aqui na casinha Se tem alguma novidade Eu passei Essas daqui para esses vasinhos E estou com outros vasinhos Ali para Fazer novas mudas Tem mais uma ali Que eu vou tirar A gente para fazer um jardim Tem que ter muita paciência Porque tem Tudo para atrapalhar Tem Chuva demais atrapalha Sol demais atrapalha Bicho atrapalha Vem abelha Vem beija-flor Vem marimbondo Tudo para estragar Mas sempre sobra alguma coisa Tudo bonito Então aqui Está assim A minha casinha Vou botar minhas sementinhas aqui Aqui E a casinha está desse jeito Cheia de coisa Cheia de novidade E eu tenho mais trabalho E eu tenho mais trabalho aqui hoje Depois que estiver pronto Eu mostro para vocês Vou plantar umas avencas Botar umas avencas Novas no lugar Que quebrou E eu vou dividir E fazer outro vaso E aqui Eu encerro meu vídeo Desejando paz Felicidade Tranquilidade Tudo que for de coisas boas Para vocês todos E mando um cheiro Para minha filha Em Pernambuco E Para a Tânia Amiga dela Que veio com ela Para Pessoal que eu estou Comprando planta Que eu já esqueci O nome da menina Não sei se é Cristina Talvez eu passe lá hoje E Para todas as pessoas Que eu tenho encontrado Né Quando eu saio no comércio Eu Às vezes eu converso com as pessoas Aí eu divulgo o meu canal E o povo se inscreve Eu tenho conseguido Bastante inscritos Assim Quando eu vou nas lojas Quando eu digo Eu tenho um canal Aí o povo É Então Qual é Aí se inscreve É em loja É em feira É em Em lanchonete Em todo canto Que eu vou Quando eu vou Comprar roupas Os vasos Tudo Que eu falo Eu consigo Pelo menos Não inscrito Então Eu agradeço a todos E deixo aqui Meu abraço Tudo de bom Para todos Beijo E aí